Fala aí, mais um vídeo, canal Clashon, hoje com mais uma guerra cismada, rouba rindo, versus, Brabantsy Boys. Devil Chaos vai começar metendo pipoco no primeiro membro do clã inimigo, DJ solta a batida. Chegou metendo pau na parte de cima da vila, brotando aqueles balões cismados, e já enviando os servos e as lava roundis pra gerar destruição. Os balões foram invandindo a vila do Pica Seca e foi só cismar as poções de gelo e fúria pra levar o centro de vila do Zeruela, e as duas estrelas naquele estilo cismado. Devil Chaos ostentando seus heróis, joga eles na lateral da vila para aumentar a porcentagem de destruição do clã mais cismado do YouTube. Além das duas estrelas cismadas, ele ainda sai levando um bônus que ultrapassa meio milhão. Agora vamos para a defesa que na minha opinião foi a mais cismada do clã. O Kudikana vai retirando algumas tropas do castelo com seus gigantes, e vai levando elas para o canto da vila para dar aquela eliminada. O moleque tá na estratégia cismada, e vai invadindo a vila do clã roubar rindo, soltando alguns quebra-muros, magos e golems. Ele vai entrando, soltando tudo no mesmo canto, e atirando pra todos os lados. O Pica Seca pensa que vai meter duas estrelas. Mas as defesas cismadas varreram as tropas desse argentino, mesmo ele soltando poção, pra tudo que é lado não foi dessa vez. Chegamos no fim do ataque. E olha a lista de tropas que esse Pica Seca usou, e é isso aí. Quero ver mais de dois mil likes nessa porra, quem é novo no canal se inscreve aí. Tamo junto cismatroncas.